Música Gente, o bolo ficou lindão Olha aí, olha aí, olha Grandão, eu vou cortar ele no meio Agora, com muito cuidado Porque ele tá fofinho Ainda bem que ele tá 100% frio Eu vou cortar ele agora Pra colocar o recheio aqui no meio Eu nem vou molhar, gente Porque ele tá super fofo Música 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 Agora, com a delicadeza Eu boto pastinho aqui, ó Vê só Música 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 Puxa Onde eu vou fazer isso aqui, paninha Música 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 Gente, bora testar aqui o... Olha, já coube ali certinho, ó. A massa é do mesmo tamanhozinho aqui, desse maior, né? Tcharam! Davi! Davi! Olha a vez! Nossa, agora só fez um. Mais rápido, né? Gente, olha o bolo, como é que ficou bonito, do jeito que nem eu gosto, tá? Ele ajudou a colocar aqui os confeitos, olha, ele todo muito cheio de corações verdes. Eu joguei alguns ali em cima, perto da velha, dei uma espalhada assim. Ele amou, gente. Né? O importante é que tá bem a cara dele. Bem a carinha dele mesmo. Agora, eu vou colocar isso aqui. Vocês viram ali o Heuber usando o fechador de pastel lá? Vou limpar a mesa aqui. Aí eu vou colocar isso aqui nos potinhos. Nesses aqui. Aí, com as colheres, essas aqui. Será que é bom isso aqui, gente? Vocês já comeram? Então, vamos lá. Gente, coloquei nos potinhos É bem gostosinho Só que não é rosinha, rosinha Do jeito que eu imaginava que fosse Aí eu pedi pro Helber, quando ele for lá buscar os salgadinhos Comprar aquele confetezinho colorido Tipo granulado, chocolate granulado Só que o coloridinho Pra eu jogar um pouquinho aqui em cima E colocar a colher Pra ficar, dar um contraste Pra ficar mais bonitinho Eu tenho coco ralado Eu ia jogar coco ralado Porque também não ia funcionar Mas o Davi não gosta muito de coco Eu vou ver o que que eu faço Talvez eu coloque o coco mesmo Deixa eu dar uma perra boncada ali Gente, o presente Vem pra cá O Helber comprou no Mercado Livre Um violão pro Daniel Do com a boca suja E acabou de chegar Vamos lá ver a briga Quem aqui é? Não Caramba, mas é um violão Eu vou ser miniatura É um cavaquinho Vai mãe, do seu tamanho Agora da tia Vai toca Olha ele colocando os dedinhos lá Gente, o negócio aqui super funcionou Bom, pelo menos por enquanto funcionou Né? Porque a gente vai fritar primeiro Pra ver se não abriu e tal Se travou direito o negócio Mas o pastel fica tão bonito Olha só que legal Fica lindo, né? Fica muito mais bonito Do que a marca do garfo Amei, gente Amei É bem prático O Helber fez tudo sozinho Rapidinho Olha lá Agora já fica aqui prontinho Depois é só fritar Que horas são? Já são 4 e 20 Alguma coisa Então tá aqui pronto O bolo tá pronto Aqui tá pronto Os meninos A Belinha e o Davi O Daniel colocaram aqui As jujubas No Nesse trem aqui Que eu nunca lembro o nome Aí isso aqui depois Vai lá pra cima da mesa Isso aqui tudo Depois vai em cima da mesa Aí eu coloquei os pirulitos assim Coloquei nesse potinho Como eu fiz no aniversário do Daniel Coloquei as pastilhazinhas aqui dentro E aí distribuí os pirulitos assim Enfiadinhos Fica bonitinho, não fica? E aí depois ajuda a decorar também lá a mesa E é só, gente Só falta mesmo isso aqui Pegar o salgado E fritar o pastel Tô com fome Mas eu acho que não vou comer não Vou esperar Gente, o Davi falou que pode colocar o coquinho Eu vou colocar só um pouquinho mesmo Só pra dar um contrastezinho assim, né? Fica mais bonitinho Não vou colocar muito não Olha como fica fofo E vai ficar gostoso também Morango e coco é bom, né gente? Ó Ficou bem bonitinho Bem bonitinho Gente, aí agora eu vou pegando aqui as colherzinhas E ó Eu vou escolher as verdes Tomara que dê pra colocar todas as verdes Pra combinar Vou colocar tudo de um lado só Colher grande Eu acho que eu peguei a colher muito grande, né? Terá, dará Terá, dará Ó Ó Vocês viram, gente? O violãozinho do Daniel Quem aguenta tem daquele? Mas o Heuber se enganou Porque ele pensou que estivesse comprando um Um pequeno Um infantil Mas um pouco maior E na foto Parecia muito que era o que ele queria Mas não era Aquilo ali é mais brincadeirinha mesmo Sabe? É infantil Mas brinquedo Não é um mesmo Um violãozinho mesmo Assim Mais profissionalzinho Porque a intenção era essa Mas tá valendo Já dá pra ele brincar Porque ele tava vendo o Davi Com o violão dele ali Indo pra aula E treinando em casa mesmo E ele ficava querendo E ele pegava o outro violão Do pai dele que tinha ali E era muito, muito grande Ele não dava conta Com aquele ali já dá pra ele É... Ver se ele realmente quer Se é o que ele realmente quer Se ele gostar E depois com mais tempo A gente coloca ele Na aulinha de violão também Ó, gente Não tá muito certinho Assim as colherzinhas Mas tá valendo, né? Comprei a colher muito grande Aulinha de violão também 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada mesmo assim. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Vou descansar agora, gente. Tô baqueada. Ainda bem que era tudo descartável. Só jogar no lixo. Mas sobrou bolo, sobrou salgado, sobrou docinho. Aquele docinho de morango é muito gostoso. Só que é um pouquinho enjoativo. Então, sobrou bastante. Beijo. Tchau, boca. Tchau.